E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como ligar a resposta tátil aqui no Brawl Star Então se você quiser ligar a opção de resposta tátil aqui no jogo, é bem simples e fácil Você vai entrar aqui no jogo e vai clicar nessas três barrinhas do canto superior direito Clicou aqui? Agora você vai clicar aqui em configurações Clicando em configurações vai abrir esse painel aqui E tá vendo que a terceira opção é resposta tátil? Vai estar em não É só você clicar aqui em sim, clicou aqui em sim, pronto A resposta tátil está ativada aqui no jogo Então galera, o tutorial de hoje foi esse Um tutorial bem rápido e direto ao ponto E se você gostou e quer mais dicas assim, é só se inscrever aqui embaixo Te aguardo no próximo vídeo e fui!